Steven, quer tocar a música que você compôs? Ah, vai, você compôs pra elas. É sério, ele tá muito animado, fala disso o tempo todo. Não quer que elas escutem? Vai lá, Steven. É, a gente vai gostar, até se for ruim. Ametista, embora seja verdade. O deputado já começa aproveitando, mete a mão, vai desviando e não para de roubar. E o dinheiro do hospital vai pra boiada, pra amante, o novo carro que o Juninho vai comprar. Moralidade, foi-se embora, já maldade no Congresso é lá o que mora. E é por isso que o nosso só se explora, porque sei que a pilantragem lá vigora. O deputado fala errado, ri à toa, se fingindo de inocente e começa a enrolar. E o coitado que votou nessa pessoa lembra o voto, que vergonha, quatro anos pra curar. Moralidade, foi-se embora, o picareta virou dono e no servório o povo inteiro já percebe. A ilusão de que a política em Brasília é enganação. Daqui a pouco é eleição e lá vem eles com sorriso, abraço e beijo pro meu voto conquistar. E eu mando a merda, não sou burro nem palerma, ninguém mais me passa a perna, eu vou botar pra quebrar. Renovação, vamos embora que a limpeza do Congresso não demora, não sou trouxa, tô cansado. Vou a forra porque sei que a falsidade não vigora.